Gente, nem todo mundo lembra de Candiga de Roda. E isso não é infantilizar o idoso, não. Quem não lembra do Caicai Balão? Quem não lembra? Caicai Balão, Caicai Balão, aqui na minha mão. Quem não cantou isso na infância? Você pensa que isso é infantilizar? Não, isso é gostoso. Quem não lembra de A Linda Rosa Juvenil, Juvenil, Juvenil? Minha mãe adora. Meu limão, meu limoeiro. Gente, que delícia. Puxa essas cantigas de roda. Vamos lá. Meu limão, meu limoeiro. Aí você puxa e faz com que ela continue. Você canta um pedaço e fala para ela continuar. Então você está desenvolvendo. Não só você está distraindo, como você está puxando pela memória. Você está estimulando ela a cantar. E, gente, memória musical não se perde. A pessoa pode não falar mais, pode estar acamada, pode não ter nenhuma expressão. Se você chegar no ouvidinho dela e começar a cantar a musiquinha que ela gosta, ela vai se emocionar. Então não precisa achar porque ela não sabe mais, ela não entende mais nada, entende, entende tudo, lembra de todas as músicas. Mas se você toca um instrumento, coloca lá, toca o violão, bota as musiquinhas. Mas pode ser cantiga de roda mesmo, musiquinha fácil, sabe? Gente, a música é um santo remédio. Não tem coisa melhor do que música. É lindo, é lindo quando você sente que você está conseguindo acalmar uma pessoa através da música. É lindo isso. Então, façam isso, façam isso que vocês vão ter um bom retorno. Então, façam isso, façam isso.